Foi um jogo aberto, começamos bem, depois levamos um golo no corner, segundo golo, segunda parte, levamos outra vez do lançamento, eu não compreendo como os meus jogadores não estão concentrados nesses momentos fixos. O que pode fazer? Eles não podem treinar, eu dei uma caspa, tudo, eles não respeitam, agora o que vai sofrer é o clube, é o treinador, acho que também os jogadores, mas não podes fazer este souvenir para eles, porque também uma equipe boa, uma equipe que jogou futebol, o campo também está muito difícil, foi um adversário mais para nós, voltamos no jogo, dois a um, não podes perder três pontos, perdemos o dois, empatamos, mas não podes. Oyuncularım, bence, maçın hikayesina çok iyi başladılar, yakaladığımız fırsatlar da vardı, ama ben oyuncularım maçtan önce de analizlerde söylemiştim, duran toplarda etkili bir takım olduklarını, söyledim, söylediklerime uymadılar, cornerden gol yedik ilk golü, daha sonra, yani bu karşı takım için de geçerli ama, her iki takım için de geçerli bu, zemin, saha zemine, iki takımı da zorladı, son dakikaya kadar mücadele ettik, ama maalesef son saniyelerimiz bu, hepimiz üzdü, iki puan kaybettik buradan, takım, kulüp, oyuncular, hoca, herkes şimdi bir hafta bunun acısını çekecek. Soru var mıydı? Teşekkürler, teşekkür ederim.